Oooooooi pessoal. Ae mano, beleza tio, passa a grana ai meu. Quase não gravamos. Legal que eu começo no Dark World, mas não queria começar no Dark World neste lugar. Mas vou aproveitar que eu comecei aqui e vou explorar outros lugares. Como eu peguei o espelho no ultimo capítulo. Eu vou pra uma rota, pra uns lugares bonitinhos. Olha esse bicho bonito. Olha que bicho bonito esse aí. Porque... Nem lembro o que a gente tava fazendo. Ah, agora ele tem que derrotar um chefe lá, que ele fica perdendo toda hora. É verdade. E aí ele não gosta de perder, que dá mal pro perdedor e fica... Não, eu não vou enfrentar esse chefe ainda. Que chefe? A mariposa? A mariposa ainda não vou. Eu vou aproveitar que eu peguei o... Cagaço. Medo. É isso. Eu peguei o espelho... E eu vou... Ah, esse carinha aqui... Se eu tiver com as duas... Deixa eu pegar aqui, ó. É... Se eu tiver as últimas duas... Dos dois cristais que tá escrito 5 e 6, que no caso eu consegui, eu... Eu falo com ele, quer dizer... E eu consigo essa bomba grande. Essa bomba grande, ela só serve pra conseguir uma coisa. Tem que tomar meio cuidado porque ela... Ela não pode ser acertada por ninguém. Senão ela explode. Pera pra cima, né? Aí você tem que voltar de novo pra pegar a bombona. Não, ela vai pra cima. Ih, quanto bicho nessa frente. Não dá pra correr senão a bomba... Você larga a bomba. Ai, meu Deus. Oh! Ah, meu Deus! Oi, meu Deus! Isso aí é... É talento, né? O menino Neymar ali deu uns dímidos... A gente tá com dois corações em meio. Encarnou o menino Neymar assim no... Daniel? É, nada ali é carinho. Ai, meu Deus! Eu acho que você tomar dano eu não perco a bomba, mas é melhor eu não evitar, né? Eu acho que você perde. Porque aí tem essa bomba aqui, ó. Ai. Aí ela vai... Cabu! Parece ser uma abóbora Aí tem dois itens aqui, vamos ver quais são esses dois itens Rúpia E rúpia Aê, muito bom, muito bom Bom, agora Vamos pra outra rota aqui na Dark World Se eu morrer tudo bem, eu tô de boa Você tá de boa, mas eu decido aí não, né? Coitado Fui pegar o coração e E agora, o que você vai fazer, menino? Eu vou explorar mais Dark World Tem alguns lugares que agora eu consigo acessar por causa do espelho Aê, eu vou morrer ali Tipo esse lugar aqui Sim É, esse é o item Opa A hora de botar bem embaixo da coisa Tem esse lugar aqui meio estranho, mas ainda não consigo entrar nele Eu preciso... Vamos pensar, pra qual lado que é a saída A única saída é a morte É, uma boa também Se morrer eu não vou me importar Que não é só a vida, né, meu? É Essa lêmona aí Amêndema Olha só, minha, minha, muito bom, meu Ah, eu fiz besteira Olha só, driblou todo mundo Quer ver que agora eu vou morrer, tipo, na porta do lugar que eu quero ir? Aí você vai chorar Aí eu vou Chora, neném Chora, neném Ah, é o lugar? Eu esqueci Aqui tem curinha, tem curinha Não, não tem curinha Aqui é a caverna do hype que eu esqueci Caverna do dragão Calma Tô confusa Calma que já vamos Já voltamos à normalidade Falava de que esse cara é muito scriptado A gente planeja tudo isso Aêêêêêêêe Foi planejado esses também. Ah, eu voltei pra cá. Foi pra curar a minha vida, então tá tudo bem. Ó, os itens que eu preciso. Vamos lá. Eu preciso da luva mais forte, pra pegar as pedras maiores e mais escuras. Eu preciso do hookshot, pra conseguir completar uma dungeon obrigatória. Eu preciso da flauta, ou do livro, pra entrar na segunda dungeon. E a mariposa? Mariposa a gente conversa daqui a alguns dias. Tipo, semana que vem. Ah não, assim não. Tenho que matar agora. Eu te dou um Aelzor. Vou te dar um... Um raid aí, pra se matar. Isso! Isso! Isso, garoto! Joga em cima do computador que tá gravando algo. Mas aqui é... Só profissional na área, né? Aqui é só os profissionais. Ah, vinha levar porradinha. Aqui tem outra caverna. Aqui tem um... Um grande... Um roupio azul. Nem tá mexendo... Nem tá mexendo no celular. Esse menino tinha ali. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver que eu tenho compromisso hoje. Eu não sei demorar direito. Depois, a tarde disso aí. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver, meu amor. Aí eu volto aqui... Também. Não, é isso. Olha a nossa cara. Não, soltando gases. Opa! Continuou explorando um pouquinho mais Dark World. Ainda tem mais uns três lugares por aí. Ele zoomou. Ele não sabe o que fazer. Daqui a pouco acaba o episódio e a gente fez merda da nenhuma nesse episódio. Por aqui não dá pra ir, então... Abriu o lugar com a bomba gigante que tinha dinheiro e flecha. Dá um restart aqui. Tinha só... Mostrou o restart. Tan tan tan... O Dioguinho é muito gay. O Dioguinho é muito gay. É gay. Vou fazer isso. Vamos tentar. E agora eu dou um restart. Agora eu tô certo. Acho que eu tenho um cabelinho, né Dioguinho? Não, é que tem um... Também eu solto assim. É aleatório, é que é assim. O Cebolinha que tem cinco cabelinhos. Que eu posso escolher o... Quando eu dou o restart no Light World, eu posso escolher o lugar que eu nasço. Entre os três lá. Aí agora eu consigo vir pra cá. Vai, 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 eu vou tomar na cara mesmo, porque essas pedras são desgraçadas. Mas conseguindo você, parece. Mas o bom é que eu não tome muito dano, porque a parte que eu vou agora eu preciso de bastante HP. Ixi, é desculpa. Ixi. Ai, meu Deus, é desculpa. Ixi, vamos morrer. Você vai entender o porquê. Vamos morrer. Esse menino é mais desculpa por sei lá o que a gente. É pior... Ele é pior que político. Porque ele tá dando desculpa. Sem me dar desculpa, a gente vai fazer uma merda. Feliz com os... Não falam, não vamos falar disso. Ai, meu Deus tá feliz. Acho que é aqui. Resultar das eleições 2018. É, é aqui mesmo. Ah, eu conheço esse lugar. Então, esse lugar tem um problema. Eu tenho que passar por esses espinhos. Pra passar por esses espinhos, tem alguns itens que me ajudam. Dentre eles, a capa. Capinha A. Mas... Isso. Ah, eu não uso. Mas a capa torna a minha magia. Como você tá vendo. Então, eu não vou conseguir passar tudo. Eu vou ter que tancar o... coisa até... Se eu queria ver se você não conseguiu... Pra 20 roupies. Muito bom. Muito bom. Eu vou até reiniciar esse jogo de novo. Muito bom esse jogo. Mas, pelo menos, esse lugar já tá feito. Tá bonito. Eu acho que ele não gosta de você. E aí, recomeça do Dark World. Obrigado. Ah, é porque eu tava no Dark World. Bem lembrado. Agora... Ahn... Deixa eu ver a rota. Na minha cabeça. Tem... Um lugarzinho que eu vou. Light World. Light World. E aí, pra isso, eu vou reiniciar de novo. E aí, se a gente vai colocando. E aí, se a gente vai colocando. Dante vezes que ele reiniciou. E aí, ixi, já sei lá. Deve ter sido a 100 vezes aí. Pior que vai mais rápido do que... 20 vezes. Agora, pro santuário. Olha quem tá aí. Olha quem tá aí. Olha quem tá aí. Deu um beijinho. Pegar o beijinho. Beijinho obrigatório. Tem algum jogo que eles casam? Tipo alguma coisa assim? É tipo fazer o Mario e a Peach casarem. Pô, a Peach deu mó fora, hein. Meio spoiler isso de Odyssey, mas tudo bem. Ai, eu lembrei o lado certo. A Peach e o Mario se casam no Odyssey. É certo. Ela casa com o Bowser, só que ela se desforcia dele. E ela vai casar com o Mario. Cara, mas por que ela tenta casar com o Bowser? Você duvida? Procura na internet aí, a Peach com vestida de noiva. Ai, eu adoro essa árvore. Tem um jogo de Mario e Luigi que a Peach casa com o Bowser. Eu acho que é o Super... Super... Não, é... É o Mario RPG? Tem um Paper Mario, quer dizer, que a Peach casa com o Bowser. Mario e RPG tem um casamento também, do. É o Super Paper Mario que a Peach casa com o Bowser. Começa o jogo assim. Os dois casando. Agora eu vou explorar o outro lado do Dark World. Eu gosto do Super Paper Mario. As pessoas falam que ele é meio tipo uma ovelha negra, assim. Mas tirando o Sticker Star, né, depois o Sticker Star. Ai, o povo reclamava do Super Paper Mario, ai teve o Sticker Star depois e... Toma aí, seus otários. Nunca mais vão falar mal, do. Toma aí, seus otários. Eeeeee... 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 É porque assim, né, Super Paper Mario foi logo em seguida do... Do Thousand Year Door, né, então... Que tipo, as pessoas amam de coração, assim. Falam que é o melhor de longe, assim. Então, né. Só que eu gosto do Super Paper Mario, ele tem suas qualidades. Melhor do que Sticker Star. Eu acho incrível a capacidade da Nintendo de meter um dane-se na opinião dos fãs, às vezes. Porque teve o Sticker Star, né. E aí, todo mundo falou, pô, esse jogo é um lixo, olha esse sistema de batalha, sei lá o que. E aí, o que que a Nintendo faz? Eles repetem o mesmo sistema de batalha que todo mundo reclamou no outro Super Mario. Aí, ó, passagem secreta na tumba. Exatamente, assim. O mesmo sistema de batalha. Será que é o item que eu procuro? É uma Rúpia! E aí, qual foi a desculpa do Miyamoto? É porque ele quer que, tipo, o Paper Mario não seja um RPG mais. Ele quer que o Mario Luigi seja a série principal de RPG. Porque já tem o Mario Luigi, né. Ah, ele ficou tipo... Então é. Ou seja, ele mandou todo mundo, todos os fãs de Paper Mario, tipo, um dane-se pra eles, assim. E aqui tem outra caverna. Agora é que as pessoas amam o Paper Mario. O Mario mesmo que é o Diogo, mas é o Mario Kart. Ele perdeu igual. Aeee! Eu acho que você tem que desistir, Daniel. Esse jogo não gosta de você. Com isso, que eu me lembre, eu acho que eu fui em todos os lugares que eu queria ir. Ah, eu acho que tá numa dungeon, hein, Daniel? Eu acho que agora eu vou ter que entrar numa dungeon. Será que vai ter que vencer alguma mariposinha? Mariposa não vai ajudar a progredir, não. Você duvida que vai estar com a mariposa? Você quer ver que vai estar com a mariposa? Se tiver, a gente conversa depois, porque eu não vou pra ela nesse episódio. Oh, menino. Para de fugir, menino. Esse menino tá... Esse menino tá... Covarde, né? Eu sinto um cheiro de covardia, assim. Eu sinto um cheiro de covardia, assim. Tô cheiro de... Cocô. Covarde. Tem rota? Ah, tem, tem. Obrigado. Obrigado, memória. Eu vou entrar numa dungeon. Mas não vai ser a dungeon da mariposa. Eu só quero ver o que me espera naquela dungeon. Você vai vencer essa dungeon? Depende. Eu vou conseguir a sorte de achar o hookshot. Vai acabar e depois vai fazer coisa de hookshot. Mas eu vou na dungeon que precisa do hookshot. Ok. Não deixa as co... Qual o sentido, Daniel? Qual o sentido de você fazer isso? Porque eu posso achar o hookshot na dungeon que precisa do hookshot. Ah, tá. Mas tem outras dungeons também, né? Na verdade, não. Mariposa. Só tem da mariposa. E ele vem a segunda dungeon. Porque ele tá cagando. Segunda dungeon eu não consigo entrar ainda. Oh, menino. Aí da mariposa ele tá cagando. Só por causa disso não vai tá hookshot lá. Fica bem. Aí vai ser na mariposa. Fica bem. Mas se tiver outro item eu tô feliz também. Fica bem. Vai estar com a mariposa. Mano, ele tá fugindo tanto essa mariposa. Mariposa. Você tem fobia de mariposa, Daniel? Eu não tenho fobia, mas eu acho meio nojentinho. Não! Devolve! Então, Paper Mario, o Color Splash... Se não fosse o sistema de batalha assim, ia ser muito melhor o jogo. Mas ele é legalzinho. Eu gostei de Color Splash. Ele é engraçado o jogo. É que ele tem umas folhas de design. É, tem umas coisas meio idiotas. Mas é legalzinho o jogo. Engraçado. É... É legal o negócio de você ficar pintando o Mario... o mapa... o Mario... o mapa inteiro. Porque tipo... é legal. Você sabe. Lembra que eu fui aqui? Lembra que eu fiz isso? Isso é necessário fazer pra você conseguir entrar na Dungeon. E por isso que você precisa do espelho pra entrar nessa Dungeon. Pra você... Vim aqui... E no Dark... No Light World... Aí no Dark World vai tá... Cheio de água também. E a Dungeon! E a Dungeon! E a Dungeon! E a Dungeon! Hora é de nadar! Hora é de nadar! A Dungeon de água! Que me lembra muito... Aqui é uma chave. Que me lembra muito a Dungeon do Alcain of Time Capsal do Hookshot também! Acho que aqui não tem nada, mas eu vou dar uma olhada. Que chefe que é isso? É o Olho, né? Oi? Esse chefe é o Olhão, né? Ah, tem um baú. É o Zóio. É o mapa... Cadê o Zóio ali? Achei. Tem seis tesouros, meu Deus! Já foi um deles. Já é? Não era do... A chave? Não, esse agora que eu peguei, né? O mapa... Ah não, na verdade, o mapa não conta. O menino, não esquece. O menino tá bêbado? Você bebeu cachaça? Ah, vai, vai! Vai ali! Misturado com vodka? Misturado com gin? Misturado com abecito? A chavinha! Teve um dia que uma pessoa falou tipo... Ah! Essa pessoa tá chavosa! Eu fiquei... Oi? O que que significa isso? Essas gírias das pessoas jovens, viu? Vai aí, vai! Você sabe o que significa uma pessoa chavosa? É uma pessoa bonita, né? É uma pessoa... Bem apresentada! Eu fiquei... Hum! Legal! Com licença... Alô! Pois... Esquerda maldita! Aqui não tem nada, né? É... Não tem nada! É! Tudo isso para eu pensar nessa escadinha de piscina aí! Aqui tem uns lugares que eu preciso do hookshot! Ah! Preciso da chave grande! Aquela... Aquele bão eu não consigo abrir ainda! Preciso da chave grande! O engraçado é que tem esses bichinhos na água aí que eles... Eles... No Alcanha of Time... Eles são o Tectite! Só que nesse jogo não é o Tectite! Eles são o que aí? Sei lá! Tectite! Aquele bicho na montanha... Sim! Ainda não conseguiu ler o tesouro! Tem um aí... Tem um aí... Tem um aí que eu vou precisar da chave grande! Chave grande! Obrigado, fogo! Jogar coisa nos inimigos é forte pra caramba! Não parece que é forte, mas é forte pra caramba! Ah, tesouro! Vou pegar o tesouro assim que eu tiver a chance aqui! É que não empurra! Acho que eu empurrava! Ou é pro outro lado? O som... O som... A música que toca no bafo do mato das Shrines eu acho que é essa música só que é muito mais larga! Eu acho que é essa música! Bafo do mato! Isso! Essa música só que é tipo super lenta! Então é só ficar... Tu! 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 Sei lá! Bafo do mato! E a gente vai embora jogar bafo do mato? Eu não lembro se eu precisava apertar o botão lá, mas eu vou... Bafo do mato não tem aranha não! Não tem aranha! De verdade! Eu to falando de verdade! Não tem aranha não! E tecnicamente você não precisa derrotar nenhuma dungeon! Você pode ir direto pro chefe não! Boa sorte! Boa sorte né Dioginho? Boa sorte! Boa sorte! Se bem que pegando a mãe é da! Dá pra matar o chefe não! Não é difícil o chefe não! Isso foi meio que uma reclamação das pessoas desse jogo! Porque o chefe não não é muito forte assim! Não é muito difícil! Quer dizer... Bafo do mato! Bafo do mato! Bafo do mato! Nós achamos ainda muito tesouro né? Não! Mano! E tem 6 essa dungeon! É a que mais tem ali! Que metade da dungeon fica no... Depois da chave grande! Será que uma das... Uma das suas? Aeee! O livro! Agora eu posso entrar na dungeon número 2! Agora você tem o dicionário agora! Blim 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 blim! Esse livro é basicamente um dicionário! Que aí você consegue ler as letras muito... Xingando sua mãe assim! Já que eu tô aqui eu vou olhar o resto dos baús né? É bom né Daniel! Vai aqui! Se eu... Se eu achar o hookshot eu completa sua dungeon! Se algum... Se algum motivo ele tiver por aqui também... Vai que né? Ai! Tem coisa pra baixo não né? Ah! Tem tipo... Coração! Coração! T conseguiu Haaa! Boa coruja! AÍ! Ah droga! Bom! Bom! Onde mais você não viu? Tem! Tem... Tem um baú atrás desse negócio! Eu vou ter que apertar o botão lá. O Dioguinho é gay. Vai ter que dar a volta aqui, senão eu não consigo entrar. Só falta a chave grande né, que deve estar nesse último baú que eu estou indo atrás. É verdade. Aí menos um baú. Se não tiver rookshot atrás de algum desses dois baús que faltam, dessa parte da dungeon, eu vou ser obrigado a sair dessa dungeon porque eu não consigo completar o resto da dungeon. E se tiver depois da parte do rookshot? Aí a lógica não permite. Porque eu teria que ter um item que eu preciso aí pra passar, eu preciso desse item e... Mas eles programaram de um jeito que não dá pra acontecer. É, eles fizeram de um jeito que não dá pra acontecer. Ainda tem a mariposa! Ainda nem x-suis. Mariposa? Ah, agora eu conseguir acessar só a segunda dungeon vai... Mariposa vai ficar pra depois. Olá, olá, olá. Bom. Bom. No próximo episódio... No próximo episódio. Pelo menos a gente fez algum progresso nesse episódio. A gente conseguiu o nosso dicionário ali pra falar inglês. Tá bom, gente? Nosso episódio vamos ver o que a gente... Aí a gente dá pra ir pra segunda dungeon, então... É, no próximo episódio vai ser segunda dungeon. Vai ser bonitinho, do começo ao fim. Deixa eu marcar dois tesouros. Um, dois. Pronto. Tchau, Sitch! Tchau!